Botafogo alinha com o Textor e planeja fechar até 5 reforços nos próximos 30 dias. Meia e centroavante são as prioridades da diretoria, que negocia com o volante Rafael Carioca e tem conversas com o atacante Elkson. Enquanto a papelada é analisada por Botafogo e John Textor para assinatura definitiva da venda da SAF, o clube se movimenta no mercado. Embora ainda não tenham 100 milhões de reais do americano previstos para chegar depois da diligência, o Botafogo espera assinar com 4 ou 5 reforços nos próximos 30 dias. O trabalho por reforços é alinhado entre o departamento de futebol do Bota e a equipe de John Textor. A intenção é que os futuros jogadores cheguem a tempo ainda de disputar o campeonato carioca, já que o brasileirão começa apenas em abril. Até o momento, é sabido que o Botafogo tem conversas com o volante Rafael Carioca e o atacante Elkson, além de estar bem encaminhado com o volante Barreto. A tendência é que os dois primeiros estejam nesse número previsto para o próximo mês. Internamente, o clube enxerga como primordiais as buscas por um meia e um atacante centralizado. As posições são consideradas mais carentes porque a maioria das opções é de jogadores com menos de 23 anos. No meio de campo, com o chá machucado, o Botafogo tem as opções de Raí e Juninho. Como centroavante, as alternativas são Matheus Nascimento, Gabriel Conceição e Erisson. Este último foi anunciado recentemente, mas dada a prioridade do clube, a tendência é que não seja titular. A partir do clube, 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 a partir do clube